Vou pedir pra Deus regar a nossa vida de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, de muita felicidade, de muita saudade, de muita paixão, de tudo de bom! Que Deus me reque, 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 que Deus me reque. Pra ajudar todo o ser humano Recupidade, capacidade Pra entender e seguir Todos os seus planos Todos os seus filhos O universo é um jardim E tudo nesse campo é ele que matou E o nosso pai grita também No mato quanto tá mais linda Quando eu quero ver, eu quero mais Que Deus me regue de amor profundo Que Deus me regue de todo bem do mundo Que Deus me regue de boas atitudes Deus me regue, pede pra Deus pegar Que Deus me regue de toda harmonia Que Deus me regue de prazer cada dia Que Deus me regue de luz e de saúde Deus me regue de glória Você vai ensinar, você vai